CAPÍTULO 25 O DIFÍCIL CAMINHO Inquestionavelmente, existe um lado escuro de nós mesmos que não conhecemos, ou que não aceitamos, devemos levar a luz da consciência a esse lado tenebroso de nós mesmos. Todo o objeto de nossos estudos gnósticos é fazer com que o conhecimento de nós mesmos se torne mais consciente. Quando temos muitas coisas, em nós mesmos, que não conhecemos, nem aceitamos, então tais coisas nos complicam a vida espantosamente e provocam, na verdade, toda sorte de situações que poderiam ser evitadas mediante o conhecimento de si. O pior de tudo isto é que projetamos esse lado desconhecido e inconsciente de nós mesmos em outras pessoas, e então, o vemos nelas. Por exemplo, as vemos como se fossem embusteiras, infiéis, mesquinhas, etc., em relação com o que carregamos em nosso interior. A gnose diz, sobre este particular, que vivemos em uma parte muito pequena de nós mesmos. Significa isso que nossa consciência se estende só em uma parte muito reduzida de nós mesmos. A ideia do trabalho esotérico gnóstico é a de ampliar, claramente, nossa própria consciência. Indubitavelmente, enquanto não estejamos bem relacionados com nós mesmos, tampouco estaremos bem relacionados com os demais e o resultado será conflitos de toda espécie. É indispensável chegar a ser muitíssimo mais consciente para consigo mesmo, mediante uma direta observação de si. Uma regra gnóstica geral no trabalho esotérico gnóstico é que, quando não nos entendemos com alguma pessoa, podemos ter a segurança de que esta é a mesma coisa contra a qual é preciso trabalhar sobre nós mesmos. O que se critica tanto nos outros é algo que descansa no lado escuro de nós mesmos, e que não se conhece, nem sequer conhecer. Quando estamos em tal condição, o lado escuro de nós mesmos é muito grande, porém, quando a luz da observação de si ilumina esse lado escuro, a consciência acresce mediante o conhecimento de si. Esta é a senda do fio da navalha, mais amarga que o fio. Muitos a iniciam, muito raros são os que chegam à meta. Assim como a lua tem um lado oculto que não se vê, um lado desconhecido, assim também sucede com a lua psicológica que carregamos em nosso interior. Obviamente, tal lua psicológica está formada pelo ego, o eu, o mim mesmo, o si mesmo. Nesta lua psicológica, carregamos elementos inumanos que espantam, que horrorizam e que, de modo algum, aceitaríamos ter. Cruel caminho é este da autorealização intima do ser. Quantos precipícios! Que passagens tão difíceis! Que labirintos tão horríveis! Às vezes, o caminho interior, depois de muitas voltas e reviravoltas, subidas horripilantes e perigosíssimas descidas, se perde em desertos de areia, não se sabe por onde segue e nenhum raio de luz o ilumina. Senda cheia de perigos por dentro e por fora, caminho de mistérios indizíveis onde só sapra um hálito de morte. Neste caminho interior, quando um crê que vai muito bem, em realidade, vai muito mal. Neste caminho interior, quando um crê que vai muito mal, sucede que marcha muito bem. Neste caminho secreto existem instantes em que já nem sabemos o que é bom, nem o que é mal. O que, normalmente, se proíbe, às vezes, resulta que é o justo, assim é o caminho interior. Todos os códigos morais, no caminho interior, ficam sobrando, uma bela máxima ou um formoso preceito moral, em determinados momentos, pode converter-se num obstáculo muito sério para a autorrealização intima do ser. Afortunadamente, o Cristo íntimo, desde o próprio fundo de nosso ser, trabalha intensivamente, sofre, chora, desintegra elementos perigosíssimos que em nosso interior levamos. O Cristo nasce como um menino no coração do homem, porém, à medida que vai eliminando os elementos indesejáveis que levamos dentro, vai crescendo, pouco a pouco, até converter-se num homem completo.